E aí galera, beleza? Continuando aqui nos estudos de biologia na sala do saber com o professor Nani, hoje a virologia, a ciência que estuda vírus. Muito bem gente, e o que é um vírus? Vamos a mostrar algumas características do vírus. Nunca esteve tão na moda estudar vírus, né moçada? Com essa pandemia, olha o vírus tá em moda, tá em foco, né? Primeiro que o vírus é considerado uma partícula infecciosa. É uma partícula infecciosa acelular. O Nani, eu posso chamá-lo de ser vivo acelular? Olha galera, há uma polêmica muito grande aqui porque não há um consenso entre biólogos, biomédicos, microbiologistas, médicos e pesquisadores da área, se de fato considera o vírus um ser vivo acelular ou se considera uma partícula infecciosa acelular. Então é muito complexo ainda o estudo do vírus. Então a gente vai colocar como uma partícula infecciosa que não tem célula. Se ele não tem célula, o vírus, sendo ele ser vivo ou não, independente de como é considerado, ele não tem metabolismo próprio, ele não funciona sozinho. Ele precisa de um ser vivo pra isso. Então ele é um ser ametabólico. Ametabólico não faz nada, nem se multiplica, inclusive. Vírus são seres ametabólicos. Se eles são seres ametabólicos, obrigatoriamente ele precisa de uma célula pra se multiplicar. Então ele é um parasito, é um parasito intracelular obrigatório. Então você quer dizer, professor, que vírus não faz nada, só virose. Não há benefício de vírus. Vírus só causa virose, só causa doenças. Ok, gente? O que ele possui? Vírus apresenta uma cápsula proteica, uma capa de proteína. É, esta cápsula proteica é o que nós chamamos de capzídeo. Ele que produz, não tem metabolismo, ele é metabólico. A célula hospedeira passa a trabalhar pro vírus. Passa a fazer... Gente, o vírus é o grupo de... Eu não vou chamar de seres vivos porque ele não considera, mas não existe maior diversidade no planeta do que de vírus. Tem mais tipos de vírus do que qualquer outro grupo junto. Se eu pegar bactérias, fungos, algas, plantas, animais, não tem uma diversidade tão grande quanto tem de vírus. Surge vírus o tempo inteiro. Outra, além de ter uma cápsula proteica, que é o capzídeo, o vírus possui material genético. É por isso que alguns autores o consideram como um ser vivo acelular. Quanto a esse material genético... Ó, segue a seta, pá, vamos lá. Quanto a esse material genético... Se esse material genético for um DNA, Então nós classificamos ele como um desoxivírus. Se é um DNA, é um desox... Epa! Desoxivírus. Se o material genético é um RNA, ele é um ribovírus. Então, vírus que tem DNA, é um desoxivírus. Vírus que tem RNA, é um ribovírus. E o vírus que tem um RNA, ele ainda... Eu vou encontrar. Professor, existe vírus que tem uns dois? É raro, mas tem. Tem vírus que tem DNA e RNA. Tem vírus que tem DNA de fita simples. Porque normalmente o DNA é fita dupla. Tem vírus que tem RNA de fita dupla. Porque geralmente o RNA tem fita simples. Você vê que o vírus, ele desobedece o que a gente aprende em biologia. DNA é sempre fita dupla. Em alfa-hélice, espiral. RNA é sempre fita simples. Então, tem vírus de RNA duplo. Tem vírus de RNA simples. Tem vírus de DNA duplo, como é comum, DNA. Mas tem vírus de DNA fita única. Agora, os vírus que apresentam RNA, os ribovírus, eu vou ter, por exemplo, um grupo especial que eu chamo de retrovírus. O vírus que tem retrovírus, por exemplo, o vírus HIV. É que ele, a partir de todo vírus que tem, ele é um retrovírus, ele é um vírus que tem o RNA. Mas, a partir do RNA, dentro da célula hospedeira, é produzido o DNA. Quem que faz isto? É uma enzima que vem no vírus. Esta enzima é chamada de transcriptase reversa, porque ela faz a transcrição contrária. Porque a transcrição é DNA produzir RNA. Mas aqui, a partir do RNA, está surgindo o DNA. Então, é um processo de transcrição contrário. Transcriptase reversa. Aí, a partir do DNA, vou colocar ele aqui embaixo. A partir do DNA, surge quem, Nani? Surge o que nós chamamos de RNA mensageiro. A partir do RNA mensageiro, usando os ribossomos das células, existe o processo de tradução, que é a produção das proteínas virais. Então, isto aqui é um tipo de vírus, do tipo ribovírus, chamado retrovírus. Ele tem a enzima transcriptase reversa. Então, ele é um vírus que vem com RNA, mas ele precisa produzir o seu DNA, para depois originar o RNA mensageiro, isso tudo dentro da célula hospedeira. Ele usa a maquinária celular como escrava, a fim de produzir novos RNAs virais, proteínas virais, monta o vírus, destrói a célula e vai efetar outra. Agora, existe também outro tipo de ribovírus. Eu falei do retrovírus. Existe ribovírus que a gente chama de vírus RNA positivo, ou RNA mais. Este RNA mais, o RNA genômico, o RNA viral, é o próprio RNA mensageiro. Então, o RNA genômico, ele é o RNA mensageiro, se comporta o mensageiro para a produção de proteínas. Vírus RNA menos, ou de expressão negativa, vírus RNA negativo, a partir dele tem que surgir o RNA mais. Já vamos ver como isso acontece. Porque sempre o mensageiro, o que fará, o que levará a sequência de nucleotídeos para a tradução, é o positivo. Para aí sim, produzir a síntese, fazer a síntese proteica, produzir as proteínas virais. Montar os famosos futuros vírus. Então, vírus RNA mais, o próprio RNA do genoma viral, o RNA genômico, se comporta como mensageiro para a síntese proteica. Vírus de RNA menos, precisa originar RNA positivo. Este processo é uma transcrição. Ok? Ou seja, vai usar enzimas na própria célula, vai produzir o RNA mais para a produção de proteínas virais. Ok, gente? Por exemplo, o vírus do coronavírus, que é o causador aí da síndrome aguda respiratória, famoso SARS-CoV-2. Que é a síndrome aguda respiratória grave. COVID porque ele é do grupo dos COVID, dos coronavírus. Você sabe o que se chama corona? Porque ele parece uma coroa, visto por fora, devido a aquelas proteínas S, a proteína Spike. Então, ele vem da família dos coronavírus, que é o coronavírus. Existem vários deles, tá, gente? Sete já infectaram a espécie humana. E por que é COVID-2? Porque o COVID-1, em 2003, que também surgiu na China, ele não causou esse estrago todo, tá? Como esse é o segundo COVID que aparece, esse que é chamado COVID-2. Mas por que o COVID-1 não fez um estrago grande? Ele não desenvolveu uma pandemia porque ele ficou mais alojado na parte respiratória inferior. Então, ele aloja, ele se multiplica, ele infecciona mais os pulmões. Já o SARS-CoV-2, ele ataca tanto a parte superior do aparelho respiratório, nariz, boca e tal, quanto a parte inferior, que são os pulmões. Então, como ele ataca também a parte superior, a pessoa nem tem sintoma, nem tem ainda... Parece que não está com vício, mas está passando para o povo. Pela saliva, para o espirro, pela fala. Enquanto que o SARS-CoV-1, que foi descoberto em 2003, ele estava alojado mais no pulmão. Então, quando começava o sintoma na pessoa, ela já estava doente. Era mais fácil de você conseguir isolar e tratar. O SARS-CoV-2 demora para descobrir porque a pessoa já está com o vírus na parte superior respiratória e está passando para o povo, aí está virando aquela pandemia que virou. Ok, gente? Muito bem. O que acontece para você entender? Como que ocorre uma replicação viral? O ciclo viral. Então, vou colocar aqui para você uma replicação... Viral. Eu vou pegar como exemplo, para mostrar o ciclo viral, ciclo lítico ou lisogênico. Eu vou pegar como exemplo um vírus que nós conhecemos como bacteriófago. É um vírus bastante complexo. É um fago, é um vírus que ataca bactérias. Ele tem esta aparência mesmo, tá, gente? Ó. Então, ele tem esta aparência. E aqui dentro, isso é o material genético. O DNA viral. Muito bem. Que é o DNA genômico, né? E aqui está a capa do vírus, que é o seu capizídeo, sua capa de proteína. Este é o bacteriófago. Fago é vírus. Vírus que ataca bactéria. Vamos ver como é que ele faz isso? Acompanhe, professor. Vamos lá. Então, vamos imaginar aqui uma bactéria que será atacada por um bacteriófago. Está aqui a bactéria, que é um ser celular procarionte. Colocar aqui a sua parede, sua membrana celular. Tem os seus ribossomos, o DNA bacteriano. Também tem um DNA circular chamado de plasmídeo. Que é um DNA circular. O bacteriófago está aqui. Ó ele aqui, ó. O vírus é tão pequenininho que só é possível visualizá-lo ao microscópio eletrônico. Por isso que só foi visualizado o primeiro vírus depois que o homem inventou o microscópio eletrônico. Em 1950. Antes de a gente ninguém conhecia, né? Então aqui você está vendo, ó. Vou fazer de azul aqui o DNA viral. No caso, este vírus, ele não entra na célula. Ele injeta o seu material genético dentro da célula hospedeira. O DNA viral. Ô Nani, existe vírus que ele é englobado pela célula? Existe. Existe vírus que sofre uma endocitose. Ah, o coronavírus é um caso clássico. Ele é englobado, todo ele, pela célula hospedeira. Existe vírus, como é o vírus, por exemplo, da gripe, que ele sofre uma fusão. A sua membrana junto com a membrana da célula, porque ele tem um envelope membranoso. Nós vamos falar disso também. Existe um vírus envelopado, que tem uma membrana além. Geralmente essa membrana é da própria célula hospedeira que ele saiu. Ok? Mas existe uma membrana, uma bicamada lipídica com proteínas. Isso é chamado vírus envelopado. O vírus envelopado e o vírus não envelopado. O não envelopado não tem essa membrana. É só o capizídeo e o material genético. Digamos que o vírus envelopado, ele no meio ambiente, ele tem uma sobrevida ou sobrevida, né? A gente sempre fala isso como se fosse um ser vivo. Mas tem uma capacidade de causar problemas como viroses bastante reduzido, tá? Mas dentro de um ser vivo, dentro de células, ele tem uma... Até nosso organismo, ele acaba sendo confundido, né? Porque demora para o sistema imunológico identificá-lo como um agente invasor, por ele ter pedaço de membrana das nossas células. Enquanto que um vírus não envelopado, ele é facilmente identificado pelo sistema imunológico. Em contrapartida, no meio ambiente, um vírus não envelopado, ele tem capacidade de sofrer um processo de cristalização e depois de anos ainda voltar a se transformar em uma partícula infecciosa. Muito bem. Então ele introduziu o seu material genético. Este material genético, existem certas enzimas dentro da célula que elas vão cortar... Imagina uma tesourinha aqui, ó. Vão cortar um pedaço aqui para ligar com o DNA circular delas, que é chamada de enzima de restrição. Ela corta certos pedaços do DNA do vírus. Aí tem outra enzima que acaba unindo esse pedaço com o DNA circular, que é chamada de DNA ligase. A enzima que faz isso. Então aqui está o prófago, o início do vírus, o antes do vírus. O prófago, material genético. Então agora esta célula, ela está com o DNA viral incorporado ao seu DNA. Então vamos imaginar que essa célula se multiplicou e se transformou em duas. Eu vou colocar ela pequenininha aqui, só aproveitar o espaço, tá? Mas imagine que o que eu estou colocando aqui tem exatamente o mesmo tamanho da célula original. Aqui eu fiz ela para você enxergar. Então ela se multiplicou em duas. Está aqui, pronto. A bactéria sofreu uma sissiparidade, uma bipartição. Se transformou em duas. Então ela tem duas bactérias. E no caso dessas duas bactérias, ambas apresentam agora no seu DNA circular, pedaço do DNA viral chamado de prófago. Está aqui, olha. Então a bactéria está se multiplicando e as bactérias filhas estão surgindo com o DNA viral. Este ciclo reprodutivo é chamado de ciclo lisogênico. Observe que aqui não está acontecendo a morte da célula e o DNA viral não está atuando na produção ou não está informando a célula ou utilizando a maquinária celular para produzir proteínas virais. Mas, a qualquer momento, uma dessas bactérias, vou colocá-la mais uma vez aqui. Está aqui, olha. Está aqui a bactéria. Em qualquer momento, esta bactéria pode, este DNA viral, se separar. Está aqui, está aqui, do DNA bacteriano. E a partir desta informação, a célula, através dos seus ribossomos, primeiro que ela multiplica o DNA, vai formar vários DNAs virais. E, além de formar vários DNAs virais, está formando vários capzídeos. Olha lá. Virais. A célula está sendo utilizada pelo DNA viral. Esses capzídeos virais, com os DNAs virais, sofrem um processo que nós chamamos de reprodução por montagem. Começa a montar vírus aqui dentro. Ao montar vírus aqui dentro, olha o que vai acontecer. Montou o vírus dentro da célula. Então, está aqui a célula com o seu DNA. Estou colocando aqui tudo que ela tem. Com os seus ribossomos. Mas agora está cheio de vírion. Ou futuros vírions, né? Olha aqui. Eles vão acabar estourando esta célula. Vai matar esta célula. E os vírus estão libertos para parasitar outras células. Quando isso acontece, a célula hospedeira teve a lise, teve a morte. Então, isso aqui é um vírus virulento. É um ciclo reprodutivo lítico. E eu chamo este vírus de vírus virulento. E acabou ocasionando a lise, a morte da célula hospedeira. Está pronto para atacar novas células. Olha, por exemplo, o coronavírus... Olha aqui, para vocês terem uma ideia. O coronavírus é um vírus que tem esta aparência aqui. Ele é um vírus que tem... É um vírus envelopado. Então, ele tem uma membrana. E tem aqui... Umas proteínas. Tem outras proteínas nessa membrana também. Por isso que ela parece uma coroa, né? Tem outras proteínas assim, tá? Outras proteínas. Porque ele tem uma membrana. Então, isso aqui é um vírus envelopado, porque tem uma membrana lipídica, fosfolipídica. Por ele ter uma membrana, ele já é chamado aqui de vírus envelopado. Então, esta proteína é a proteína com a qual ele se junta com a célula hospedeira para poder infeccioná-la. Proteína S, a proteína Spike. Ele apresenta aqui dentro um RNA do tipo mais, quer dizer, o seu RNA. Esse RNA está envolvido de proteínas também. Então, por ele estar envolvido também com proteínas, eu posso chamar isso daqui de um núcleo capzídio. É onde está a sua informação genética envolvida por uma capa proteica. Por isso que ele é RNA+, ele é o próprio RNA mensageiro. Então, quando esse vírus... Porque onde que ele vai atacar? A parte respiratória. Tanto a parte superior quanto a parte inferior. O SARS-CoV-2, que é o vírus causador... Corona, porque parece uma coroa. O causador da síndrome aguda respiratória. Esse tipo de vírus, ele se junta com uma célula do nosso pulmão. Que ela é um revestimento que nós temos nos nossos alvéolos. E esse tipo de célula tem proteínas, enzimas, que a gente chama de CAV, né? Que é ECA. Na verdade, o nome dela é ECA. Que é uma enzima transformadora de angiotensina. É uma enzima captadora de angiotensina 2. Chamada de ECA2. E ela vai se juntar com a proteína spike e vai endocitar. Quando ele recebe o RNA+, que é o próprio RNA mensageiro, o coronavírus não precisa entrar no núcleo da célula pra formar DNA, pra formar... Não, já é o RNA mensageiro. Já vai com os ribossomos do retículo endoplasmático. Já produz novos RNAs mensageiros. Já produz as proteínas virais. E quem monta o vírus é o complexo de Golgi. Monta o vírus e já libera como se fossem vesículas. E o pior é que este vírus pode... Ele sai da célula, infecta novamente esta célula. E esta célula que ele infecta é uma célula do nosso alvéolo pulmonar que ela é responsável, é o revestimento, pela produção de uma substância surfactante que não deixa o nosso pulmão, faz isso aqui, ó, colabar. O nosso alvéolo, porque se não tiver umidade, não tem respiração. Então a água, pra ela não ter essa força de coesão e se atrair, a substância surfactante impede. Por isso que o alvéolo fica esticadinho, você consegue respirar. Só que como este vírus ataca a célula de revestimento do alvéolo que produz a substância surfactante, não tem quem impede essa força de adesão, de coesão entre as moléculas de água e o pulmão vai se ligar. Os alvéolos colam. As pessoas vão ficar no final de respirar. E ele vai matando essas células de revestimento do alvéolo e a pessoa vai ficando sem pulmão pra respirar. E o pior é que matando essas células, ele libera milhões desse vírus. Agora que percebeu, a pessoa está tomada por esse vírus. Ok? Era isso. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.